Temos aqui mais uma vez Kalistofu com pokémon master e estamos aí ó tem novidades hoje dia 8 updates mas o óbvio principal é do evento lendário tá mas vou mostrar aqui os updates aproveitar aí ó antes de começar já deixe seu like comenta compartilha para mais aí ó já pegamos aí ó vale de recompensa essas coisas tem que dar um só de sacanagem tá tá rolando se soubesse nem vim aqui e tá fêmea só faltava só que faltava deixa eu ver ah tá funcionando tá aqui ó novas notícias a pessoa perguntando nas redes sociais em vez de vir aqui ó notícia a novo level um co-op super rádio dominou aí o os primeiros os primeiros capítulos da do modo história já era difícil no velho red imagina super rádio mas aí tem gente que que é só no manga então depois eu vou tentar em off aí voltando aqui e aqui eu quero ir aqui eu quero vim talvez eu trago para o canal o vídeo tentando clicar no foi que é o ex-childer do hall com a cíntia né a gente vai pode dominar isso aqui né pior que nem terminei de finalizar os equipamentos a guia lá do psíquico infelizmente não terminei mas eu vou tentar terminar porque a gente fica focado só nos eventos e vamos ao que interessa que é o evento primeiro vou mostrar tá aqui ó esse assunto ali ó ele tá level 3 ainda de single pair já botei ele não leva o máximo de cap só não botei xp nele porque não precisa não precisa agora mas pra eu usar não precisa vou vir com vídeos aí no simbio desse eu mostro você deu uma olhada no simbio dele ali pra ele existe vários modos de fazer um simbio de para ele legal mas é uma história co-op vários novos de completar todos esses pode tem que completar tudo novo no super red vai ser difícil eu sei e aqui que me interessa ó vim aqui ó e olha quanto que eu tenho aqui ó no princípio já poderia pegar um ali ó eu sou grotesco eu sou assim eu juntei aqui eu foco depois pegar esse aqui acho que já peguei um bocado desse aqui já acho que peguei uns três aí o bom que isso aqui ó tá sobrando aí eu posso pegar vários mais isso aqui ó mas vai acabar rapidinho ou isso aqui quando precisar sempre que eu precisar tô querendo pegar mais isso aqui ó esses buff blade aqui sempre uso tá aqui ó vamos aqui ó vamos zerar isso aqui ó botando level 4 coisa linda aí ó já vi o novo penteado aí do principal só pra combinar com o simbio pé depois fica só isso aqui aí assim quando ficar amarelo aqui eu pego e depois fico só farmando aqui ó e falta muito evento vai acabar dia vinte e dois vai acabar dia vinte e dois eu tenho essa semana porque pode pode sair um evento próxima semana esse aqui eu e o time que eu tô indo é esse ó vamos todos os modos aqui ó olha como esse time faz ali porque eu tô usando que a gente tá usando aqui aqui ó porque eu tô usando ela porque os golpes dela aqui ó tem chance de dar burn né de queimar então é interessante da banda se chegar nela não tem chegado nela tá cintia aí mal às vezes mal chega no giovane mas quando você tiver montada você vê montada na com mais cintia se tiver três cintia é limpeza na hora só duas já dá dá pra limpar legal então você tem que fazer várias estratégias porque tipo no modo no modo single a cintia vai muito bem com a cerola é que ela tem que ser um estômago né só de areia e fortalece naturalmente o gachonte então eu tô fazendo esse vídeo de team build um vídeo de team build um vídeo de team build um pra mostrar como eu monto como eu montei o time mas eu monto a variedade de time pra fazer pra ela, mas tem o meu time alto tem o time que eu jogo no automático porque não adianta você pode montar um time você tem que jogar dependendo do time se o time for muito técnico depende de vários fatorezinhos vários golpezinhos você tem que lançar não confia no alto o alto só vem pra o alto só tem interesse o alto só tem interesse pra quem não pode dizer ele tá vindo agora tem que fazer farm e coisa e tal então o time do alto automático tem que ser muito diferente do time que pode ser bom pra ela pegar tudo não 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 ele passa assim ao mesmo tempo E eu vou pegando aquele bônus 3x aí diário É sempre assim, sempre se burra toda Até agora eu não sei, pega quase tempo real no golpe E eu já zerei, bem lembrado, depois eu mostro lá Já zerei as missões de sementos Eu falo que dando um pouco para, eu só não fiz 100% de sementos Que eu fiquei meio de ano Com aquele evento que eles lançaram junto Praticamente o de treinamento Só para entrar aqui, olha o que eu fiz com esse treinamento Eu só parei de mexer, eu fiquei meio de ano, fiquei alternando entre eles Aí quando eu vi que estava bem perto de limpar isso aqui Eu fiquei só nele Aí eu perdi um tempo Agora eu só estou nesse, enquanto não sai um novo né Aí eu vou ver qual o grau de importância Porque cara, se eu ficar todo dia Pelo menos, não sei nem muitas horas não Poucas horas Farmando Fizeram o evento rapidinho Hoje vai ser um dia desses Certo Já quebrou a firma e silêncio Vamos ver como vai ser com o len Cara, só quando vai as três sintomas Não tem pra ninguém Acaba com o foganil Oh Muito interessante É Legal É É É É É Isso É É É É É É É Então, vamos lá. O Dug of Flake O Dug de Flake O Dug de Flake O Dug de Flake A Carta com ela Falei em sistema O Presidio assim Eu falei no evento dele Mas Mas então Como deve de ideia Se o Dragonair Não tivesse um Hyper Beam Tipo Dragão Cara, Hyper Beam custa muito alto Isso tá aí É isso que eu faço Ao invés de finalizar Eu fico Better a Guerra Better a Guerra Que me dá praticamente Tipo Aqui tá mostrando né Por que não vai pra cá? Porque o prêmio disso aqui É ridículo Não tem prêmio Recompensa Aí eles dão coisa aleatória Não vale É só perder tempo Cadê quanto? 300 Só essa brincadeira Só essa brincadeira Aí eu vou juntar Aí eu vou juntar pra terminar Pra fazer 5 estrelas Depois só pra farmar aqui ó Tentar botar o Sogalinha no máximo Se eu consigo botar o Sogalinha no máximo Eu venho com o vídeo mostrando o Sogalinha no máximo Eu vou tentar Eu vou tentar assim tá Eu vou aumentando isso aqui Mas eu acho que meu foco vai ser esse aí Eu vou farmar, 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 farmar E traz pra sem limite Então Aí hoje eu vou farmar Depois fazer Depois fazer várias coisas diárias E tá aí Esse é o meu update Espero que vocês tenham gostado Desse se eu gostei Ajuda muito a gente aqui cara Eu vou te dar um item Show-me o que você pode fazer Vou mostrar, vou vender Consegui um dinheirinho Assim, tô acabando assim Eu não sei Oi Tchau Deixa eu ver Não entendi muito a forma não Mas se for o evento dele Tá zerado também Ah não, foi notícias Ah não, foi notícias Você pode lidar com isso Deixa eu ver Deixa eu ver Os experimentos dele já acabaram já aqui Deixa eu ver Não, tá aqui Eu tenho até dois Só que Eu também Não me interessa Então, deve ter tá Eu tenho que tentar Mas não me interessa Deixa eu ver Porque isso não tem nem aquela Que usou um explicador Eu não quero Não me interessa Que o evento tá muito bom Hum Não tem nada Grandioso Então gente Valeu aí Me despedida 3 mil vezes Agora eu vou Fui Seja E